Música E aí pessoal, hoje a gente está aqui para responder a primeira pergunta e a pergunta é da Alda Dal Anese ela pergunta, mas o que é uma leucocitose? Bem, uma leucocitose nada mais é do que a elevação dos glóbulos brancos das células de defesa do nosso sangue acima dos limites de referência a gente tem como os leucócitos, o basófilo, o neutrófilo, o monócito, os linfócitos e os eusinófilos a leucocitose pode ocorrer por diversos motivos por exemplo, a gente pode ter em uma infecção bacteriana e viral a gente também pode ter na gravidez, na prática de exercícios físicos e ela é muito comum também na infância isso porque as crianças estão desenvolvendo o seu sistema imunológico é claro, ela é muito comum também em doenças graves como a leucemia pergunta da Tarcísia Gonçalves ela pergunta o seguinte o RDW, esse RDW é uma anemia? bem, vou considerar que você perguntou se o RDW é alterado, ele é uma anemia na verdade, o índice hematimétrico que vai me dizer se eu tenho anemia primeiramente ou não é a hemoglobina quando a gente fala de RDW, a gente está falando de variação de tamanho ou seja, se eu tenho hemácias com tamanhos variados meu RDW vai estar alterado, vai estar aumentado se eu tenho hemácias de praticamente o mesmo tamanho meu RDW vai estar diminuído ou dentro do valor de referência mas sim, o RDW é um índice hematimétrico que é importante para o diagnóstico diferencial das anemias por exemplo, nas anemias ferroprivas a gente tem o predomínio de hemácias pequenas temos micrócitos só que de acordo com que a minha reserva de ferro vai acabando o corpo vai tentar adaptar essa falta de ferro ao tamanho das hemácias então ele vai começar a fabricar hemácias menores ainda do que as que eu tinha lá e aí o meu RDW vai estar alterado se a gente for pensar também nas anemias hemolíticas quando a gente tem a destruição rápida dos eritrócitos como o corpo precisa das hemácias a medula vai começar a liberar para a corrente sanguínea o antecessor da hemácia, que é o reticulócito como esse reticulócito é maior que a hemácia normal a gente aí também vai ter uma diferença de tamanho mas eu também posso ter o RDW alterado por uma coisa que não está diretamente ligado à anemia por exemplo, na aglutinação de hemácias quando a gente tem lá um grumo de hemácias hemácias juntas e eu também, claro, vou ter hemácias normais eu vou ter aquele grumo de hemácias contado como só uma e aí a variação de tamanho também vai acontecer então isso é dependente de cada situação por isso que a gente tem os outros índices hematimétricos por isso que a gente vai visualizar a lâmina também quando tiver uma alteração se a mãe for RH positivo e o pai for RH negativo pode ocorrer a eritrobalatose fetal? não! para ocorrer é obrigatório que a mãe seja RH negativo quem tem as proteínas na superfície da hemácia é RH positivo então ele não pode produzir anticorpos porque senão esses anticorpos atacariam o próprio indivíduo se ele é RH negativo e não tem essas proteínas ele vai produzir anticorpos contra essas proteínas no primeiro contato, a mãe vai produzir os anticorpos durante o parto ou se essa mesma mãe recebeu alguma transfusão de um sangue RH positivo se houver um segundo filho e esse segundo filho também for RH positivo os anticorpos da mãe vão atravessar a placenta e aí vão destruir as hemácias do segundo filho lembrando que a gente tem um vídeo sobre esse tema siga em todas as redes e até a próxima pergunta se inscreva no canal 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 Tchau.